Avança lá pela direita, caído aqui o Lucas Vitor. O Sávio deu vantagem. Continua a caída aqui o Lucas Vitor, né? Bola pra trás, Paranhos, levantou, bola na área, desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Do Sobradinho! GIOVANI NÚMERO 8! Jogadaça aqui pela direita, cruzamento na área, a bola vai direto na cabeça do GIOVANI! Sem chance de defesa, abre a lata aqui no estádio, Abadião na Ceilândia! Com oito minutos do primeiro tempo, Giovani coloca na rede! Agora no placar, um para o Sobradinho, zero para o CESP! Então é um prazer vê-lo, e Paulo Martins já viu ele jogando e fazendo gol, olha o CESP! E olha o CESP, bola na área, vai tirando o goleiro! GOOOOOOOL! Do CESP! E o CESP! Henrique NÚMERO 7! Chegada aqui, bolão hein! Bolão pro Henrique! Ele, olha o Henrique não, confirmando o NÚMERO 9! WATMAN! WATMAN! WATMAN NÚMERO 9! WATMAN NÚMERO 9! Ele recebeu, olha o passe pro WATMAN! Que coisa linda! Bola na rede! Tá empatado o jogo aqui! No estádio Abadião na Ceilândia! Bolão aqui no meio pro WATMAN! Sem impedimento! Ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro! O GLAIKO! Tá empatado o jogo! Agora no placar! Um para o CESP Brasília! Um para o Sobradinho! Lá vem o Sobradinho, o Gilvan! Tabelinha com o Paranhos, devolução de bola pro Gilvan aqui pela direita! Invadiu a área, tirou, fintou, cruzou! Digite cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Sobradinho! É de novo dele! GIOVANI NÚMERO 8! Olha que cruzamento certeiro! Na cabeça do Giovani! Sem chance de defesa! Coleirão Henrique Marqueslã chegaria nunca nessa bola! Cruzamento certeiro! GIOVANI! Desvio de cabeça! Coloca o Sobradinho de novo na frente! Agora no placar! Dois para o Sobradinho! Um para o CESP Brasília! CESP Brasília!